E eu percorri também o centro comercial aqui de Aracatuba durante a manhã e também foi uma movimentação danada, viu? Vamos conferir. O movimento de clientes começou antes mesmo das lojas do calçadão de Aracatuba abrirem. Rosilene esperava ansiosa. Um pouco de pressa também, deixei tudo para a última hora. Agora tem que esperar. Tem que esperar. Deveria abrir mais cedo, né? É, não tem jeito mesmo. Muita gente deixa para a última hora mesmo. É mais emocionante, né? Mais gostoso, mais movimentado um pouco. Rosilene aproveitou a folga no trabalho e veio às compras para a alegria do filhão. Tem muita correria, né? Trabalha. Aí não tem tempo de semana. Tem que aproveitar. É, verdade. Nem que seja o último dia. É, correndo. De acordo com uma pesquisa da Câmara Nacional dos Dirigentes Logistas, 52% dos consumidores que deixam para comprar de última hora preferem esse período com a justificativa de conseguirem alguma promoção boa e assim economizar um pouco mais. O brasileiro é tradição, ele fazia as compras na última hora na expectativa aí de aproveitar as promoções, desconto maior. E a orientação é, quando você paga à vista, o desconto é maior. Então, por isso que fica aí para a última hora na expectativa de fazer mais compras e conseguir com preços mais acessíveis. E nos shoppings não é diferente. A movimentação nesta época é 20% maior em relação ao restante do ano. O foco aqui é no entretenimento para as famílias. No final do ano ele já acompanha férias, né? A gente já tem a família aqui, então eu acho importante a gente investir no entretenimento que às vezes falta na cidade, né? E como não poderia faltar, tem muita gente correndo contra o tempo aqui também. Comprou o último presente de Natal que estava faltando. Deixou para a última hora. Sim, com certeza. Mas presente garantido. Garantidíssimo. Olha, o comércio central de Aracatuba fica aberto hoje até às 6 da tarde, viu? Em Rio Preto até às 8 da noite e em Prudente até às 10 da noite. Já os shopping centers ficam abertos até às 11 da noite. E aí